Palma da mão! Amar de verdade é dar liberdade a quem você ama É estar presente nas horas difíceis se o outro te chama É muito mais que falar, é muito mais que dizer É fazer, é sentir, é chorar, é sorrir com você Por isso deixa estar, por isso deixa acontecer Quem não ama não sabe o que diz ou o que eu posso fazer Deixa, se ando falando sobre nós dois Deixa, pois o que importa é o nosso amor É fácil falar, quando não se sabe o que é amar Amar de verdade é morrer de saudade ao sentir o perfume Ao sentir sua falta é saber controlar o ciúme É muito mais que brincar, é muito mais é prazer É fazer, é sentir, é chorar, é sorrir com você Por isso deixa estar, por isso deixa acontecer Quem não ama não sabe o que diz ou o que eu posso fazer Maravilha máxima Eu adoro isso aqui Pede um praça mais Boa noite, boa noite, boa noite 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 Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Obrigado.